Não espante as aves, Timão! Te peguei! Ah, Timão, me pegue! Obrigado, Timão. Ah, sem problemas. Não adianta, não tem ninguém lá. Ninguém pra ajudar. Vamos partir. Não podemos. As aves vão comer os insetos antes de saímos pela porta, sem falar em nós. E jamais passaríamos pela estação chuvosa sem nosso suprimento de insetos. Morreremos. Vamos ficar. Não podemos. O leito do rio vai encher logo e nos afogaremos. Já chega! A tempestade ainda não chegou. Desculpe. Tem razão. É, desculpe. Parem de se lamentar e comecem a pensar. Não esperem que a solução caia do céu. Atendendo ao apelo e pronto para o serviço. Pumba! 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 que agora você é a líder. Mas eu nunca te esqueci. Nem eu. Oh, 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 espere aí. Tempo, pare, pare, parem tudo. Eu só queria entender. Você a conhece, ela te conhece, eles te conhecem. O que está havendo aqui? Timão, esta é a minha aldeia, da qual fui banido. Você foi banido por um motivo, senhor Fedor. Você fede. Olhe, Pumba, podemos estar com problemas, mas não o queremos de volta. Ah, vocês são bons de conversa. Não fizeram nada a não ser choramingar. Enquanto corajoso e leal, Pumba e seu igualmente corajoso amigo, arriscaram a vida pra chegar aqui somente com a escuridão da noite para protegê-los. Ela é boa. Dê uma chance ao Pumba. Ele atendeu o apelo. Isso quer dizer que tem um plano. Então, Pumba, qual o plano? Ah, o... É, o plano é... Ah... Fala com o Timão. É com ele. É o cérebro da equipe. Para se livrar das aves da Guiné, tem que pensar como elas. Agora, pensem! Do que é que aqueles frangotes têm mais medo? Esse não foi um plano muito bom, Timão. Não esquenta. Vamos nos livrar dessas aves antes que caia uma gota de chuva. Timão, pare com a brincadeira e pense sério. A ave da Guiné não é coisa pra rir. Você tem que espantá-las. Vão embora! Vocês agora vão evacuar a área sob as penas da lei. Vocês devem dispersar...